Música É maravilhoso poder acordar mais uma vez. Gratidão, Deus! Estamos recebendo uma nova chance, por isso aproveite cada momento. A graça de Deus se renova a cada manhã. Obrigado Senhor por renovar nossas forças. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Tenha um dia iluminado pela paz. Bom dia!